Agradeço a Deus por me tirar sempre em salvo e conservar a vida para que eu pudesse fazer esta repude e tosca escritura que por herança deixo a meus filhos. Para que eles vejam nela estes meus trabalhos e perigos da vida que passei no decurso de 21 anos, nos quais fui 13 vezes cativo e 16 vendido. Um domingo de manhã nos partimos contra o vento, contra a maré, contra a monção, contra a razão e sem nenhuma lembrança dos perigos do mar. O mar se fez tão grosso, a noite tão escura, o escarcel tão alto, o cheiro tão forte, o ímpeto do vento tão incomportável e de refregas tão curiosas que não havia homem algum que as pudesse esperar com o rosto direito. Dou muitas graças ao Rei do Céu que quis que por esta via se cumprisse em mim a sua divina vontade e não me queixo dos reis da terra, pois eu não mereci mais por meus grandes pecados. Por este rio acima Deixando para trás a concava funda da casa do fumo Cheguei perto do sonho flutuando nas águas dos rios dos céus Escovo, gengibre, o mel, sedas, porcelanas, pimenta e canela Recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas Leve como o ar a terra a navegar Meu bem, como eu vou Por este rio acima O que é o nome do cemão? O que é o nome do cemão? O que é o nome do cemão? Obrigado.